Entrevista com Gilberto Elias, secretário municipal de esportes da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Beatinho, quais são suas prioridades para 2009 no esportes? Além das escolinhas municipais, que a gente hoje tem várias escolinhas municipais, também os campeonatos municipais, campeonato municipal do principal amador, tem o veterano, o veterano, que foi a primeira edição do ano passado, foi na França Cité, campeão da equipe do Estrela Azul. Esses anos pretendemos começar com o campeonato de V, equipe V de cada grupo. Então, seria uma segunda divisão? Não é bem uma segunda divisão, é porque o segundo time, Segundo time, como é chamado aqui na região, é o segundo time. O segundo time, a intenção da gente era fazer juniores, era para ser juniores, mas como o município ainda é pequeno, nós temos 12 equipes no município, nem todas conseguirão fazer uma equipe de juniores, então a gente pretende fazer segundo time. Então, esses juniores vão jogar no segundo time, com mais alguns, com idade superior, mas que querem jogar para o nível, porque o nível do campeonato está subindo a cada ano, e esse pessoal que tem uma média mais baixa no nível do futebol, eles estão ficando sem jogar, então a gente está fazendo o segundo time para esse pessoal poder jogar. O pessoal já alimenta no jardim, está começando a ser enrojado, e está engordando isso. O excessozinho de defesa. Mas tem campo para isso tudo? Temos. Tem campo? Tem. Bom, é só questão de horário também. Na verdade, nós temos hoje 12 campos no município de Antônio Carlos. Certo. Em condições, nós temos 6 campos. 6 campos. É, com alambrado, tudo certinho e fechado. É, aqui o pessoal usando o que flama. Mas estão com 6 campos bons e 6 campos ruins. Vocês estão com algum projeto de vestido alambrado? A gente tem um parceiro das associações do nosso município, já ajudando em vários outros projetos, outras equipes. O mais recente agora foi o Campo Santa Maria e a Prefeitura Enzola também com... A Prefeitura pretende devagarzinho arrumar os outros campos. Sem dúvida. Com a sociedade, né? Com a comunidade, com a associação do clube, né? O clube. Qual o próximo campo que vocês vão arrumar nessa parceria? A gente tem o campo do Rio Farias, que está em paz já de acabamento, já está com a plena plantada, tudo. Falta para fechar. E a estrutura da sociedade lá em si. E temos o Campo do Rachanel, que foi prejudicado agora com as enchentes aí do... Do começo do verão aí, né? Que foi lá, destruiu o campo deles. E também o campo do Vila Doce, que eles têm um projeto aí, porque é campo particular, estão montando uma sociedade lá. E a gente também tem dúvida que a gente vai colaborar também, dar uma força, como foi dado em outros férios. Outros esportes. Quais são projetos do... Outros esportes que não são de futebol? Ah, temos o judô. Temos a escolinha de judô. Temos... O judô é quando? É... Quarta e sexta no Jornal do Municipal. Quarta e sexta. É gratuita. É gratuita. As aulas são gratuitas. Sim. E é o Silvestre? Silvestre. O treinador Silvestre, de Ibuassu, que dá as aulas ali. Isso. Depois? Temos o futsal. O futsal. É que dia? É terça e quinta. A que horas? É... Para quem estuda tarde e de manhã, para quem estuda de manhã e tarde. Terça e quinta no ginásio municipal. E outros esportes. E daí temos o vôleibol masculino, que é quarta e sexta também no ginásio municipal. E temos o vôleibol feminino, que é terça e quinta no ginásio municipal também. Está faltando mais ginásios em Antônio Cabos? Estão pretendendo buscar novos ginásios? Eu acho assim, hoje para o centro, já estão construindo mais duas quadras cobertas, né? Que é no novo colégio ali, na localidade ali do CTG, no CTG. Estão construindo uma quadra coberta. Vai ter outra quadra coberta no colégio de Altamira e Guimarães. Temos uma quadra aqui no centro integrado aqui. E vamos preparar ela para que a nossa esfolinha realize todos os treinos aqui, para deixar o ginásio municipal lá para os horários do pessoal, para a comunidade em si, praticar suas modalidades esportivas ali, nos horários que eles já vêm frequentando. Só que a gente reduziu um pouco os horários até para as esfolinhas poder dar os treinos ali no ginásio. Então a gente agora vai tentar, em parceria com a Secretaria da Educação e com o nosso amigo Fábio, para dar uma... condições ali para a gente dar as esfolinhas treinadas ali. Encerrar a nossa entrevista. Liga de futebol da Educação, vai sair ou não precisa? Não, eu acho que uma liga é importante, futebol, até para dar sequência, para eles discutirem até uma interliga, e tal. É importante, só que por enquanto a gente está conseguindo administrar aqui, no município. E até para a gente poder ajudar, estar mais perto do clube, acho que é importante a gente se concentrar hoje ainda na Secretaria de Esportes, nosso campeonato municipal. Mas futuramente, como a gente já teve até o aval do presidente Delfim, para montarmos a liga em Antônio Carlos... Delfim de Pádua, né? Delfim de Pádua Peixoto. Peixoto. É, então a gente já teve o aval dele lá, já estivemos na outra administração do Geraldo Paulo, a gente esteve lá conversando com ele, e ele deu todo o aval para a gente montar a liga aqui em Antônio Carlos. Mas logo depois o Geraldo se afastou, que assumiu o Ives e tal, e ele achou que não era hora ainda da gente montar a liga e tal, então a gente resolveu deixar mais para o futuro.